Rapaziada, fica focado no M&I, vai dar ruim, hein? Mas é assim que não gosta, eu quero que venha atrás, eu gosto que venha... Opa, peraí, calma, peraí. Calma, calma. Aí, aí, não, peraí, porra, aí fiquei fodido aí, porra, lá ele. Porra, ele, meu Deus. É, nada, hein? Não, gravou o caralho, porra, calma. Não, porra, tá maluco?